Uma visita cheia de compromissos e boas notícias. A nossa equipe esteve em Pinheiros. O governador chegou por volta das 9 horas da manhã no estádio municipal de Pinheiros. Desta obra para Sobrado, uma obra tão sonhada. Sonhada pelos moradores de Sobrado, sonhada pelos moradores de Pinheiros, sonhada pela população dessa região. Então, Arnob, a gente poder estar aqui fazendo essa entrega, para nós é muito importante, mas não podemos também, por estar entregando uma obra tão grande, tão importante, para o desenvolvimento do norte do estado, não podemos esquecer do campo bom de bola, dos dois campos bom de bola, dos calçamentos rurais, não podemos esquecer dos investimentos que a gente está fazendo em drenagem de pavimentação aqui em Pinheiros, não podemos esquecer todo o investimento que nós estamos fazendo neste momento aqui em Pinheiros e ajudando numa parceria forte com o município, com a prefeitura, com a Câmara de Vereadores, uma parceria forte para a gente poder, de fato, continuar fazendo aquilo que é a nossa obrigação, trazer felicidade para a população que nós estamos representando. Sem dúvida nenhuma, uma alegria muito grande, perceptível no nosso semblante, as obras que estão acontecendo no município de Pinheiros, agora há pouco eu dizia ali, que para o governador visitar todas as obras do nosso município, teria que ficar aqui no mínimo um dia, para visitar mais de 40 obras que estão sendo tocadas, o maior canteiro de obras do norte do estado do Espírito Santo. O governador realizou inaugurações e também entregas, como os campos de grama sintética dos bairros Galileia e Vila Nova. Sem sombra de dúvida, mais um investimento do governo do nosso estado. Hoje nós estamos fazendo duas entregas de dois campos bom de bola, mas ainda tem mais dois campos bom de bola para ser entregue, mais um investimento que a gente está fazendo através de convênio para a iluminação, inclusive, desse campo que está aqui. Enfim, aqui nós também temos quatro academias populares, nós trouxemos para cá, mais dois tratores de cortar grama, trouxemos para cá, um investimento de quase 5 milhões. E teve também a inauguração da rodovia ES-313. Essa é a rodovia ES-313, uma das obras mais aguardadas pela população. É o entrocamento com Pinheiros e São João do Sobrado. A obra, avaliada em mais de 50 milhões de reais, tem uma extensão de quase 21 quilômetros. O DR tem a quarta dotação orçamentária e é seguramente o órgão autarquia que mais entrega no estado do Espírito Santo. Após a cerimônia de descerramento da placa, a carreata seguiu a rodovia até Sobrado, onde aconteceu a solenidade de inauguração da obra. O governador aproveitou o momento para parabenizar o município de Pinheiros pelos seus 59 anos de emancipação político-administrativa, que será no dia 22 de abril. Parabéns, Pinheiros, né? É um município importante daqui dessa região e do nosso estado. e comemorar o aniversário de Pinheiros é a gente poder estar presente, reafirmando o nosso compromisso. E esse foi o nosso Destaque de hoje. Eu volto no estúdio com você, Cláudio. Um bom feriado. E na segunda-feira nós retornamos com mais notícias. E na segunda-feira nós retornamos com mais notícias. E na segunda-feira nós retornamos com mais notícias.